Em parceria com o Ministério do Estado e da Administração Pública e do PNUD, o ICIEG promoveu esta terça-feira uma conferência sobre assédio sexual e moral no contexto do trabalho. Uma iniciativa que pretende disseminar conhecimentos sobre o tema e as consequências desta prática que é considerada um crime público ou semi-público no ambiente laboral. Os fenómenos do assédio sexual e moral são práticas no contexto laboral em Cabo Verde, mas com um baixo nível de denúncias. A afirmação é da presidente do ICIEG, a instituição que tem no seu plano anual a questão do assédio sexual e moral e decide trazer o tema à discussão pública para disseminar conhecimentos e falar das consequências desta prática no contexto de trabalho. Nós sabemos que é algo que existe, apesar de haver um baixo número de denúncias, então precisamos, por um lado, informar, saber o que é que é assédio moral e sexual e, por outro lado, também tratar sobre os melhores mecanismos de denúncia e depois de tratamento dos próprios casos. Para além da informação, nós queremos abrir um espaço de debate, um espaço aberto de troca de ideias, de depoimentos, de tudo aquilo que as pessoas acharem pertinente falar sobre o assunto. Depois, na parte da tarde, teremos um painel sobre os efeitos psicológicos, aquilo que a vítima sofre, aquilo que quem a rodeia, as consequências físicas e psicológicas do assédio e também o que devemos fazer para prevenir e tratar estes casos. O assédio sexual e moral no espaço laboral está enquadrado na lei cabo-verdiana como um crime VBG. Marisa Carvalho confirma que as poucas denúncias que recebem nunca têm desfecho porque as pessoas no contexto laboral têm medo de dar a cara. Ou seja, em 2021, com a alteração do Código Penal, o assédio passou a ser um crime semi-público. Isto implica que a vítima tem que dar a cara, não é? Ao contrário de um crime público, tem de haver sempre uma denúncia pessoal da vítima. E isto tem causado bastantes constrangimentos porque o ICEG tem recebido, de forma tímida, mas de forma consistente e sistemática, denúncias, mas que querem manter o anonimato. E quando são anónimas, nós mesmo como instituição não conseguimos desencadear o processo porque é necessário realmente o testemunho da vítima. Segundo o Procurador da República, António Andrade, em 2022, o Ministério Público recebeu 10 denúncias de assédio sexual e moral a nível nacional e na comarca da praia foram apenas dois casos. Na conferência, o Ministério Público fala do quadro legal existente e da evolução da legislação desde a era colonial até hoje. Efetivamente, um crime consta do catálogo nacional desde 2003. O Código de 2003 já prevê esse tipo legal. Com a revisão de 2021, portanto, alargou-se o âmbito, portanto, para aquelas pessoas que, quando não conseguem, portanto, o favor sexual que o tipo prevê e passam a perseguir as vítimas, portanto, a lei prevê essa situação e desse alargamento de 2021. E também o número 3 do artigo 152 veio, portanto, agravar o crime quando a vítima tenha a idade compreendida entre 12 e 18 anos de idade. Diante deste cenário, o ICIEG promete ações de prevenção e sensibilização dentro da administração pública e o governo se compromete a endurecer a atuação com punições graves como penas de prisão e fazer o enquadramento do fenómeno de uma forma mais abrangente.